A doação de órgãos é um verdadeiro ato de solidariedade. E o primeiro passo para este gesto é informar o seu desejo às pessoas mais próximas. Principalmente que nós temos muita informação e alguns dados mostrando que muitas vezes as pessoas, quando tem que tomar essa decisão, não tem conhecimento do que representa e como é feita essa doação. Não dói mais nada, leva algumas horas para fazer a avaliação dos órgãos e fazer a identificação de quem são os receptores que estão na lista do Estado. E nesse período a família é toda informada por profissionais que estão capacitados da possibilidade de doação. O Rio Grande do Sul é o Estado que realiza o maior número de transplantes proporcionalmente à sua população. O Estado conta com a Organização de Procura de Órgãos, que tem como principal função organizar a logística da demanda de doadores de órgãos e tecidos nos hospitais. É uma OPO diferenciada dos outros estados, onde a gente faz todas as captações de órgãos do Rio Grande do Sul e também fora do Rio Grande do Sul, de outros estados, como Santa Catarina, Paraná, onde tiver oferta de algum órgão, a gente está indo fazer a captação desses órgãos. Veja como funciona o processo de doação de órgãos. Se os exames todos estão feitos, se a família foi entrevistada, se existe realmente comprovação da morte encefálica, começa pela comprovação da morte encefálica. Se todos os exames estão prontos, se a família foi entrevistada e autorizou. Depois que isso é feito, a gente marca a captação. Depois da captação, a gente, de novo, solicita essa sorologia, se for nova sorologia, se for para rim. Então, aí depois a gente transfere esse rim para o receptor. O 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